Música Ora boas pessoal sejam muito bem vindos a mais um episodio de Batman Arkham City Esta vez o episodio número 13 As estemos então aqui a procura do Amanha Ora, seguimos então o sangue daquele cramel Mas isto não deve ser o teu futuro, Gotham Há uma maneira melhor A verdadeira 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 Que vai permitir Gotham A grandeza Que vai acontecer? Você quer que eu fale com essa maldade? Eu acho que isso pode fazer o meu ouro isso. E se você quer que eu fale com esse First-Up, eles estão deixando o meu peito, mas eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada. Temos uma delugação que eu quero fazer. Mas eu acredito que estamos fazendo o seu medo. Para você se aguentar, eu gosto muito do time! Sim, eu quero que eu tenha pensamentos de todos os que tu não conhecem o seu medo. Então eu não tenho que pensar nisso. Eu não tenho que saber. Tem que eu acreditar, eu não quero nem passar por mim. BESSA A BOCA! Atenas-te de lado! Isto é o que se faz às meninas que não se portam mal! Sei lá vi! Ladies and gentlemen! Vem aqui podemos ignorar o futuro! Ok então vamos lá ver o que faz que queria. E agora? Opa! Fecha o chocapic! Que? Ora... Este mundo é destruído. A cidade de Gotham vai crescer para resumir a como se rompendo a cidade. Continuando a ir para o céu. Ganhei-me para o Evela. Ganhei-me para o Evela como me deu ao Freezer. Tudo tranquilo? Ok? Ok, ok. Então vamos lá ver o que o Batman vai fazer daqui. Então segurar o X. Está seguro. Acham que... Ele vai querer que use aqui o... Aqui este, não é? Está se lembra a ver. Oh, velhote. Rádio Sinod. Não, estou brincar. Com licença. Não. O grande sonzinho. Lalalalalala. Jesus. Seu Riddler, não me interessa. Ou Enigma. E aqui? Não, é difícil. Está difícil. Seu Riddler. Jesus. Vou novamente... Ah, já percebi. Ok. Era só isto? Ele estava ali a brincadeira e não sei porquê. Jesus. Isto é muito antes da tecnologia que deveria ter sido disponível na época. Parece que a data está instalada em um pool de memória. Talvez eu posso retirar a informação dos outros Guardiões aqui. Ok. Já percebi. Temos de procurar os outros Guardiões. Ah, estou aqui. Tu. Ah, parece mesmo é ver, né? Tendo de fazer um a um. Por isso. Seja por isso. Oh! Temos mais perrada da boa. Ah, sacana. Toma. Incha porca. Olha a gaja. Bitch. Eia, que bitch lepto levaste, né? Que bitch lepto levaste. Que bitch lepto levaste. Bem. Então, tu. Vamos lá fazer o teu scan também. Continuar aqui. A scanar. Porque nós somos uns sacanars. De primeira. Que não roubou. Oh! É mesmo. Isto é com esta visão. Porque senão... Oh! O que é este? Ah, que cena. Ninguém ainda tem quase. Ah! Toma! Incha! Toma! Ihihi! Até vai em slow motion, babes! Nessa boca! Vai, onde é que há mais robôs? Está ali outro. Ou não. Poderá não ser. Mas poderá ser. Por isso... Vamos lá ver como é que eu vou subir para aqui. Oh! Mais porrada! Tumba! Tumba! Imba! Imba! Incha! Tau! Tumba! 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 Não chores! Deixe-me fazer pescar de arma que isto de vez em quando estava a mandar porrada. A mim próprio. SACANAR! Ah pá! Não foi dessa. Então continuemos aqui a nossa caminhada. Ah, antes de mais, eu ia acabar com a coisa. Exatamente. Solta! Lindo-lindo. Que que é para aqui? Que que é nada? Bem, deixamos para aqui. Ok. Deixarmos a ver onde é que está mais outro robô. Está ali um. Algo aqui dá para destruir. Horrível. E agora... Uff! Fecho o chocapique! Ok. Não era bem antes por aqui que queria vir. Porque eu estou um bocadinho a cagar para o enigma. Diga-se passagem. O que quer mesmo agora é os robôs. Estou meio para o perdido. Dá-me a impressão que está ali mais um robô. E vai ver que porrada que está sem a mesma ver. Não? 90 e picos. Olha, vem! Está descompleto hoje. A imagem de segurança assombrada me mostra onde foi o assassinato. Deve ter usado uma entrada secreta. Eu preciso encontrar-la. Olha a badalhoca. É mesmo aqui atrás de mim a badalhoca. Estou por aqui, a Javarda. Parece que uma espada se encaixa aqui. Ah, uma espada. Então eu roubo a espada. Olha! Estava mesmo a precisar de uma espada. Hehehehe. Toma! É visto filhas, a esta cabeça. É visto que eu gosto. É visto que eu gosto. É visto que eu gosto. Bem, ok. Então. Vamos lá primeiro recuperar isto. E vamos detonar aqui de longe. Exatamente. Ah, não. Isto tem coisas do enigma. Não me interessa. Não me interessa. Vamos seguir o nosso Yelzen. Está aqui uma mina. E as mina apira. Por isso, não vamos por aqui. Mas... Isso tudo vai. É mesmo aqui. Mas isto. Dá uma impressão que agora subimos aqui... Opa! Pai um bocadinho cansada o Baccar. E isto é a idade. Ui. Desmaiou. Oh men. Então. É tão belhote. Tu não me vais morrer para não. Tu não me digas isso! Faltava-se! Não siga a luz. Não siga a luz! Não siga a luz! Não siga a luz! Você pode me ouvir, não é? Você precisa entrar na luz. A sua mãe e eu estão esperando. Nós o perdemos tanto! Você tem de fazer. Você tem de fazer. Você precisa de fazer, Bruce. Caga na luz! Bruce! Bruce! Can you hear me? Pronto! Your vitals, they're dropping! Ok! Tranquilo! You need to find whatever you're looking for, now! Isto é de cachaça! Está sendo um bocadinho carinho! Oh, thank god! I'm not going to sugarcoat it! At this rate, I'd say minute! Seriously, Bruce! You need to tell me what you want me to do! What do I get Robin to do? You know? I'll do it! I'll do it! Ok! You should have listened to my warning! There are no friends to save you down here! Stop! 3 to 1? Wait! It's nothing that she stole! She's a good girl! She's a good girl! She's a good girl! Please! Please! He tricked me! Leave! I will deal with you later! Ok! Let's see the details! You didn't need to get yourself arrested to see me, Bruce! After that night we spent in Metropolis! You could have just called! I'm not here for you! Where's Reish? If he's dead again, I need you to wake him up! Only a true successor may stand before the great Reishalgo! My father always intended us to be together! To command his army! Just imagine it! You... Me... A better world! I don't! Your face! What happened? I'm here to take my place at your side. You wish to become an assassin. Why should I trust this change of heart? You saw my face. Does it look like I have a choice? Are you prepared to take the demon trials? You must show you are willing to take a life to save the world. I'm ready. Then let the trials... Comece! Thousands of warriors have fallen in pursuit of the deal. Maybe successors have proven to be nothing more than children from the enormity of creation. I've seen worse. Nothing can prepare you for what comes next. Destiny will decide your fate. I won't say it. I've heard these words a hundred times. Let us hope you are correct. Let us hope you are correct. No. Are you trying to talk me out of this? Of course not. I just... I just want you to be certain. When the blood of the demon takes hold... You will be on your own. Like always. Then may the spirits be kind. Okay. Pessoal. Pronto. Vamos ter que provar então... Que somos mesmo bons. Bem-vindo Detetive. Eu sou o Great Raish Al Ghul. Antes de deixar o seu like favorito. Não se esqueça muito bem de se inscrever no canal. Procure-me no Facebook e no Twitter também. CCC Kobe. E deixe os vossos comentários. Tenho todo o prazer em vos responder. Para a semana teremos então aqui também... Às 8 da noite. Mais Batman. Próxima sexta-feira. Para o episódio número 14. Que vai ser o episódio do Dia dos Namorados. Hehehehe. 14? 14 de Fevereiro. É mesmo assim. Inchanti bianchi. Vá pessoal. CCC Kobe. Obre na alto. Fuiiii.